Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, estamos aqui na Fiat Itavema de Nova Iguaçu e chegou, galera vocês pediram tanto que chegou o Fiat Cronos Fiat Cronos com câmbio CVT tá? Com pacote S-Design a gente tem as duas cores aqui a pronta entrega, temos a prata e temos a branca também, eu vou mostrar pra vocês a prata porque é o que eu mais gosto, eu acho mais bonito então galera, a gente tem essa assinatura em LED, no vídeo anterior eu falei que era um DRL então corrigindo, é uma assinatura em LED aqui, tanto do prata quanto do branco, temos essa assinatura em LED o farol é halógeno, então tanto farol alto farol baixo, ele é halógeno, luz amarela seta, farol de neblina também no para-choque aqui temos dois níveis vazados, tanto superior quanto inferior, e a gente tem um detalhe ali em bronze, tá? as rodas é o mesmo, tá? Não tem mudança nenhuma é uma roda aro 15, se eu não me engano deixa eu dar uma olhada aqui cara, tá escuro, mas deixa eu ver, é uma roda aro 15 aro 15, é uma roda aro 15 que já acompanha aí o pacote S-Design que é essas rodas, essa parte escurecida inclusive aqui na frente a gente tem a bandeirinha da Itália com símbolo da Fiat e os dois frisos ali em black piano também, tá? também faz parte do pacote S-Design retrovisor ele é preto black piano e aqui também tem a plaquetinha S-Design muito legal também e os frisos aqui na lateral em black piano a gente tem aqui a abertura por presença, né? então a chave é presencial você consegue fazer a abertura do carro e mano, olha isso cara, eu dirigi esse carro já é muito gostoso de dirigir é muito bom deixa eu até desligar aqui pra não ficar pitando e cara, tá escuro mas eu queria muito trazer esse carro em primeira mão pra vocês então, olha que lindo o Cronos CVT acabamento de porta é o mesmo, galera então aqui a gente tem plástico duro comando de um toque para todos os vidros travamento dos vidros aqui também e aqui tem o Tilt Down com o comando aqui do retrovisor, tá? maçaneta em preto beleza aqui também em black piano deixa eu tirar isso aqui, mano vou mostrar pra vocês olha o volante que lindo acabamento em black piano costura aqui costurado o volante, né? muito legal aqui a gente tem um porta-objeto saída do ar-condicionado o ar-condicionado por falar nisso é um ar-condicionado digital ah, mano deixa eu entrar aqui e ligar pra vocês, cara esse vídeo vai ficar não vai ficar muito legal não mas eu tô tão impressionado olha o ar-condicionado digital tá maluco, mano olha isso lindo demais esse ar-condicionado digital então, enfim aqui você regula a velocidade aqui você desliga tem posições aqui, né? recirculação aqui você liga o farol de neblina o ASR você desativa, né? travamento o alerta, o ar-condicionado a multimídia também, ó é a multimídia que a gente já viu aí na Fiat opa a gente já viu aí na Fiat o painel também é o mesmo painel da versão S-Design com o câmbio manual, tá? aqui você tem os comandos aqui do computador de borda aqui do controle do piloto automático opa, não tá dando foco agora foi do piloto automático, né? o botão Sport temos botão Sport nessa versão, tá? olha que legal realizar e finalizar a chamada cara, que legal cara, o carro é muito melhor e olha o câmbio mesmo câmbio utilizado no Fiat Pulse se eu não me engano 7 velocidades, ó inclusive tem uma câmera de ré olha que massa também muito lindo olha o T-T-Doll funcionando ali vocês não viram ó, temos aqui um USB do tipo A temos aqui um auxiliar também um porta-copos aqui, né? somente um porta-copos a gente tem também uma tomada 12 volts aqui embaixo cara, tá escuro porque o carro ele é todo escuro olha o teto o teto todo preto, cara que maneiro cara, eu convido muito vocês a virem aqui amanhã no sábado a dar uma olhada nesse carro olha só esse banco esse banco é muito lindo nessa versão olha que massa esse desenho do banco, galera e cara, é sensacional olha esse câmbio CVT que massa, velho então a gente tem aqui troca sequencial também, ó cara, é muito lindo, velho muito maneiro ó cara, tá maluco, velho é o carro mais bonito então a gente já tem o Cronos S-Design CVT, tá? deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó já tem vídeo do Cronos, tá, galera? a única diferença desse aqui é o câmbio mesmo então a parte de trás aqui, ó vocês conseguem ver, ó temos esse aqui na cor prata que bonito cara, nem tirei os adesivos eu mandei abrir a gaiola lá peguei o carro lá do jeito que tava ele chegou da cegonha e ninguém nem sabia que o carro tava aqui ele chegou da cegonha e foi pro estoque, né? tanto é que não tiraram nem os adesivos ainda ó, se vocês verem aqui ainda tá com adesivo ó, tem que ir pra lavar já pra tirar esses adesivos aqui do do carro eu peguei do jeito que tava eu queria muito mostrar pra vocês esse carro tá sujo, não tem problema mas amanhã ele deve ir pro salão esse carro né, no salão olha que massa olha o branco também que espetáculo não sei qual é o mais bonito céu branco, céu prata olha que massa aqui na parte de trás a gente tem o Fiat em preto ó, aqui também é adesivo que é pra poder segurar aerofólio nome Cronos ali em preto também fosco muito legal muito legal tem sensor de estacionamento também no veículo ó, vou mostrar o branco aqui um pouquinho pra você ó, a roda Aero 15 também roda bonita demais cara, aqui olha que maneiro, cara esse câmbio é muito legal cara, ele ficou gostoso de dirigir ele ficou muito legal pra dirigir, cara só temos essas duas unidades aqui também ó, cabimento bronze, ó que bonito olha o teto todo preto também cara, o carro ficou um espetáculo um espetáculo de carro cara, lindo demais Fiat Cronos S-Design na versão CVT eu acho que o nosso canal vai ser o primeiro canal a colocar esse carro e... tá maluco vem aqui, quer ver ele de pertinho vem aqui na Fiat Itavema de Nova Iguaçu esses carros já estão aqui disponíveis e... caraca, mano sem palavras pra... pra dizer nossa é muito lindo esse carro, ó ele tá lacradinho ainda, galera eu não fiz... ó tem... ah, eu não mostrei a parte de trás no outro carro, ó mas tem um porta-copos aqui com uma saída USB aqui também tem portas-revistas é... portas-revista é... é... aí, até perdi a palavra apoio de cabeça pra os três ocupantes cinto segurança pra os três ocupantes também tá? cara, muito lindo a direção da Fiat, direção elétrica da Fiat pra mim é a mais macia que tem é muito legal inclusive, vocês lembram do S-Design aqui, ó manual? esse aqui é o S-Design a gente tem vídeo no canal dele também, galera e quem comprou esse carro foi um inscrito, velho um inscrito do canal comprou esse carro eu tava aqui na hora que ele tava recebendo o carro bateu foto comigo e tal a gente... eu acompanhei a entrega técnica dele aqui cara, olha esse vermelho também como tá bonito esse carro, cara limpinho, novinho e é isso aí, galera muito feliz se você quer comprar esses carros aqui tá disponível fala com o Jonathan, mano chega aqui, Jonathan eu quero ver o Cronos CVT S-Design que eu vi no canal do Sidney Socorro então chama o Jonathan aqui que ele vai te atender muito bem vai mostrar pra vocês aqui mano tá maluco olha só que lindo tá? e lembrando que isso aqui não é um DRL tá? a galera pegou muito no meu pé falando que que não era DRL e tal isso é uma assinatura em LED mas ficou muito legal esses carros vão estar no salão, cara cara, é muito bom, velho é muito bom cara, vou até dar uma volta nesse carro vamos ver cara, esse carro é muito top, mano olha só tá maluco, ó cara, a direção dele é muito leve é muito leve olha isso a direção é muito leve, cara subir aqui, ó cara, que carro gostoso, mano cara, vocês tem que ver ó, no escuro, como é que é olha o ar-condicionado top demais, cara olha isso olha o câmbio CVT bonitinho olha só eu tirei ele da gaiola a gente chama de gaiola, né do pátio, né pra poder colocar aqui pra filmar pra vocês e cara, é muito macio essa direção mano ah, a vida do cinto mano que carro macio, velho trocava o meu HB20 disso aqui muito fácil muito fácil cara, muito maneiro muito maneiro, ó troca cara, é muito legal e quando você bota na ré, ó mexe ali o retrovisorzinho esse carro é top, mano tá louco vamos colocar ele aqui pra gente terminar o nosso review cara, gostei muito do carro muito, 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 muito muito do carro e é isso aí, cara muito maneiro muito maneiro é gostoso demais dirigir esse carro muito top, né e é isso aí, galera vou terminar minha emoção aqui é muito grande e... caraca não sei nem o que falar pra vocês eu quero ver nessa cor aqui olha, essa cor aqui deve ser linda demais também a gente tem um trekking aqui eu não sei se esse aqui é não é o 22 não, não é o 22 não não é o 23 não isso é o 22 mas nessa cor também vai ficar muito legal né galera muito obrigado para assistirem o vídeo até o final fiquem todos com Deus lembrando vem aqui perturba o... chega na receita e fala assim cara, eu quero falar com o vendedor Jonathan procura ele ele vai te mostrar o carro ele vai andar com o carro cara, muito gente boa o cara, muito finíssimo então procura o Jonathan aqui na Itavema de Nova Iguaçu que o carro tá aqui esperando vocês beleza, galera? muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e fui!